Item 5, processo 48.500, 268.2014, 41. Alteração do contrato de uso do sistema de transmissão permanente, número 91 de 2002, para redução de montantes do sistema de transmissão, contratados pela Energiza Borbo-Rema, motivada pela migração total do consumidor Coteminas S.A. para a rede básica. Diretor e relator, doutor José de Rosa. Nos termos da portaria MME 11-2007 e da resolução autorizativa 1868-2009, a Coteminas foi autorizada a promover a migração da unidade Campina Grande da rede de distribuição da IBO para a rede básica. Para formalizar essa migração, o consumidor celebrou o custo 06-2009 com o INS, sendo contratado montante de uso de 24,8 MW nos horários de ponto e fora de ponto. Em que, pese a mudança do ponto de conexão da unidade consumidora, a Coteminas optou por adquirir um volume mensal de 8,2 MW médio de energia elétrica da Borbo-Rema, na condição de consumidor cativo, por meio de contrato e fornecimento em ambiente de contratação regulada, intenção de 69. Pelo fato de que a aquisição de energia junto à distribuidora local estava associada à contratação de demanda de 8,2 MW, em ambos os postos tarifários, a Borbo-Rema refletia em seu custo celebrado com o INS, essa demanda estabelecida em contrato e fornecimento. Em 28 de 12 de 2002, a Borbo-Rema celebrou um termo aditivo ao custe 91-2002, ocasião em que foram estabelecidos montantes de uso do período de 2013 a 2016. Na definição desses montantes, a distribuidora adotou como premissa a permanência da Coteminas como um consumidor parcialmente livre. Em maio de 2013, a Coteminas e a Borbo-Rema firmaram um custo de 512-13 para disciplinar a contratação do montante de uso do sistema de distribuição de 6,3 MW, pelo período de 24 meses. Por meio de quarta-24, a Borbo-Rema solicitou a anel autorização para celebrar novo termo aditivo ao custe 91, de modo a reduzir o MULSE no ponto de conexão Campina Grande 2. E, consequentemente, o MULSE total do contratado pela empresa, em virtude do termo da vigência do custe celebrado com a Coteminas, o que caracteriza a migração total desse consumidor para a rede básica. Mediante nota técnica 19, de 14, a SRT analisou o pedido e recomendou autorizar a Borbo-Rema o aditamento ao custe 91, considerando a redução não onerosa do MULSE contratado para o ponto de conexão Campina Grande 2, a ser refletida no MULSE total contratado pela distribuidora em até 6,3 MW, para o horário de ponta e fora de ponta. Em 27 de janeiro de 14, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de pedido de alteração do MULSE, que é da distribuidora EBO. A matéria que foi tratada pela SRT, em nota técnica, enquadra-se aqui essa proposta de alteração do MULSE, na previsão contida na Resolução 399, artigo 7º, parágrafo 12, que diz que as distribuidoras podem solicitar a anel redução do MULSE, de forma não onerosa, nos casos de migração de unidades consumidoras do sistema de distribuição para o de transmissão. Então, a matéria tem previsão legal, está devidamente caracterizada. A procuradoria entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Bom, o item 9 diz exatamente isso que a Procuradoria relatou, vou ao 10. Nessa solicitação, a distribuidora, além de comprovar a migração do consumidor através da apresentação do ato autorizativo referente ao acesso do consumidor à rede básica e cópia do custo firmado entre o consumidor e o INS, deve demonstrar a compatibilidade entre o MULSE contratado pelo consumidor e a redução do MULSE pleiteado. De acordo com a SRT, a Coteminas, observando que o custo firmado com a Borborema se encerra em maio de 15, celebrou o termo aditivo ao custo 06-2009 para elevar o montante de uso contratado e, assim, promover a migração total da unidade Campina Grande para a rede básica. Diante dessa opção feita pelo consumidor, dado que o custo da EBO vigente considera a Cotemina consumidor parcialmente livre até 16, verifique-se a pertinência do pleite da distribuidora, qual seja, firmar um novo termo aditivo ao custo de 91 para que, no período de 15 e 16, reduzir o montante de uso em virtude da decisão da Coteminas de não mais ter relação contratual com a Borborema. Dado que a parcela do MUST da Borborema, que decoy da carga do Coteminas, é de 6,3 MW, observe que tal montante representa mais de 10% do montante de uso contratado pela distribuidora, motivo pelo qual foi solicitada a autorização anel para realizar essa redução. Assim, atendidos os requisitos da resolução normativa 399, cabe acolher a recomendação da SRT, de modo que a redução do MUST solicitado pela Borborema no ponto de conexão da ECE Campina Grande 2, de forma não onerosa, deve ser permitida no limite do MUST, que a Coteminas contratará junto à distribuidora a partir de 15, 6,3 MW, em ambos os postos tarifários, conforme o custo de 512 e 13, devido à migração da unidade consumidora para a rede básica. Do exposto e com base nos autos do processo, voto pela emissão de despacho para autorizar a Energiza Borborema, distribuidora de energia, o aditamento ao contrato de uso do sistema de transmissão 091-2002, considerando a redução não onerosa do montante de uso do sistema de transmissão, contratado para o ponto de conexão da ECE Campina Grande 2, a ser refletida no MUST total contratado de distribuidora, em até 6,3 MW, para os horários de ponto e fora de ponto, no período de 2015 e 2016, e a virtude da migração total da consumidora, da unidade consumidora da Coteminas para a rede básica. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a editoria decidiu por autorizar a Energiza Borborema, distribuidora de energia, ao aditamento do contrato de uso do sistema de transmissão CUS-091-2012, na forma relatada pelo doutor Juroso. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.